A disputa pela Amazônia ainda não terminou. Na verdade, quando a gente fala em disputa pela Amazônia, a gente lembra principalmente da crise entre Macron e o presidente Bolsonaro, uma crise que está associada a alguns interesses que já foram debatidos, inclusive aqui nesse canal. O problema todo é que agora essa disputa ganha apoio interno. E o apoio interno vem de pessoas já conhecidas do nosso Senado, que é o Randolfe Rodrigues, e associado aos governadores do Norte. Vale lembrar que os governadores do Norte tiveram uma reunião com o presidente Bolsonaro no início dessa semana para poder falar sobre a questão das queimadas na Amazônia, medidas efetivas para poder fiscalizar melhor a região e, de fato, levar o Estado para proteger aquele local. Só que agora nós temos o Randolfe Rodrigues, que não é de hoje que ele atua não como um opositor saudável, que a democracia precisa da oposição e da situação justamente para contrapor, e não temos aí um Estado totalitário. Mas não é esse tipo de oposição que o Randolfe Rodrigues faz, ele é uma oposição predatória. É exatamente contra tudo, contra todos, e tenta atacar qualquer tipo de posição do governo. E é mais uma vez ele faz isso, só que agora com um agravante. Um agravante de quase um sentimento de lesa pátria. Porque o Randolfe Rodrigues, ele está pleiteando, na verdade, articulando essa palavra que os congressistas brasileiros adoram usar. Ele está articulando para realizar uma reunião com os governadores do Norte e o presidente da França, Emmanuel Macron. Esse mesmo presidente francês aí, que inclusive teve as suas intenções rechaçadas até mesmo pelos seus pares da Europa, com o Boris Johnson e a própria Angela Merkel, que é uma parceira importante aí da França, da política francesa em geral. Na última reunião do G7, nós pudemos ver que cortaram as asinhas do Emmanuel Macron. Mas, eis que Macron ganha ajuda dentro do próprio Brasil. E tudo isso aí está ligado ao dinheiro oferecido pela cúpula do G7, A verba que, inclusive, como o próprio Flávio Dino, do Partido Comunista, falou, o dinheiro é muito importante, não podemos fechar os olhos. O Hélder Barbalho, do Pará, governador do Pará, também falou, precisamos do dinheiro e tudo mais. Então tudo agora gira em torno de grana. A grana vale mais do que a própria soberania nacional. E como eu já falei em outros vídeos, Quando a gente usa esse termo, essa palavra soberania nacional, às vezes fica muito vago, não tem o significado da palavra realmente. E às vezes até é usado com um certo tom de histeria. Mas, de fato, os próprios militares do alto comando das Forças Armadas Brasileiras apontaram para o perigo desse discurso. E o perigo muito maior, porque essa ajuda interna, vamos fazer uma analogia de guerra aqui, seria ajudar o inimigo, é feita logo após uma semana do Macron dizer, propor a internacionalização da Amazônia. Então você quer sentar com esse cara para negociar. Engraçado que a cúpula do G7 não é só o Macron, Mas o Randolph Rodrigues e esses governadores, eles querem conversar com o Macron. Por quê? A cúpula do G7 não é feita apenas pelo presidente da França. Tem o Trump, tem o Boris Johnson, tem a Angela Merkel. Por que o Macron? É muito intrigante essa colaboração desses senadores e dos governadores, nessa intenção de ir com o Pirex na mão atrás da embaixada francesa. Inclusive, essa reunião ainda está sendo estudada. O Macron nem deu bola ainda, nem analisou esse pedido feito pelo Randolph Rodrigues, representando os governadores, ainda não teve uma resposta. Mas a própria ação, a própria intenção é temerária, é ir abanando o rabo atrás do presidente francês, mesmo após essa escalada na crise, com essa palavra perigosíssima que se chama internacionalização da Amazônia. Obviamente que nacionalismos exacerbados tem que ser analisado de maneira coerente, dentro do que realmente está dentro do âmbito da soberania nacional e o que é pura histeria. Mas nesse caso, nós nunca tivemos um agente estrangeiro de maneira tão escancarada mostrando as intenções de tirar a soberania nacional. Então, qualquer temor, qualquer pavor que possa ser gerado com essa situação é completamente compreensível. E o senador Randolph Rodrigues, ele não parou por aí, afinal, a militância dele é contínua. Na verdade, o Randolph Rodrigues tem incomodado muito mais até do que o próprio PT. O PT está ali tentando sobreviver, então ele acaba dando protagonismo para outros esquerdistas assumirem o seu posto. O Randolph Rodrigues, além de propor essa vergonhosa conversa com o Macron, ele também criou a CPI, já conseguiu as assinaturas para criar a CPI da Amazônia. O que significa a CPI da Amazônia? Bem, já conseguiu a assinatura, o Davi Alcolumbre deve fazer a leitura disso rapidamente e vai ser instaurada a CPI. A intenção do Randolph Rodrigues, nós sabemos muito bem, que é criar palanque para ativista, para índios Raoni, como aquele Raoni que foi lá na cúpula do G7, fala mal do próprio país, agindo também como uma espécie de agente duplo. A intenção deles é criar um palco para isso. Por isso é muito importante, nesse exato momento, ver os partidos que vão integrar a CPI indicarem pessoas que possam, de uma certa forma, conter esse protagonismo que o Randolph Rodrigues quer dar para esses ativistas e equilibrar o jogo. O que eu quero dizer com isso? Que essa CPI, na verdade, possa ser um tiro que saia pela culatra do Randolph Rodrigues. Nós podemos usar a CPI justamente para divulgar as atuações das ONGs na Amazônia, que tipo de financiamento, que tipo de exploração está ocorrendo naquele local, como está sendo administrado. Então, essa CPI pode acabar se tornando uma excelente oportunidade para divulgarmos essas coisas. Mas é muito importante que assim que a CPI for montada, os partidos indiquem os nomes certos. Vamos lembrar que o PSL, há pouco tempo atrás, na comissão que analisou a reforma da Previdência, indicou a Alexandre Frota, lá para ser a liderança daquela comissão. Então, vamos tomar cuidado com o tipo de gente que a gente indica. Inclusive, o PSL poderia indicar o Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Seria um excelente nome para poder questionar algumas coisas com relação à nossa soberania. O deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança está muito ativo, está muito atento a essa situação que está ocorrendo lá e poderia ser um excelente nome para essa CPI. Então, vamos usar o palco que eles querem montar para mostrar o que realmente está acontecendo naquele local. E dar mais uma resposta aí, no caso, para a França de Macron e qualquer um que esteja mal intencionado, na verdade, com o olho ali no território brasileiro. É lamentável essa atitude colonialista em pleno século XXI. Não cabe no mundo moderno de hoje em dia esse tipo de imperialismo. É engraçado, essa palavrinha que a esquerda tanto adora não está sendo usada em nenhum momento para mostrar, para descrever essa crise. É impressionante, né? A esquerda adora usar as palavras no momento errado. Ela fala que é golpe quando não é golpe. Ela diz que é imperialismo quando não é imperialismo. E quando realmente é necessário utilizar esses adjetivos que eles adoram, eles não gostam, eles não vão usar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, eles vão dizer que a França está tentando uma atitude imperialista e terceirizando, pior ainda, terceirizando a sua colonização para as ONGs. O interessante disso tudo também é que houve uma forte campanha para pedir desculpas à mulher do Macron. É engraçado que as pessoas perderam realmente o senso de nacionalismo. Eu estou em viagem, eu estou na Argentina, no exato momento, e é impressionante a gente ver aqui a quantidade de bandeiras argentinas na rua. É impressionante como se parece que as pessoas se importam mais, né? Apesar dos argentinos escolherem muito mal os seus representantes, de certa forma, pelo menos, há uma sensação da coisa nacional, coisa que a gente não vê, esse tipo de comportamento, em certo setor da nossa sociedade. É óbvio que há um despertar muito grande de pessoas que estão antenadas com a política, antenadas com os interesses nacionais, mas ainda há uma parcela que fica só na televisão, na novela e no futebol. É lamentável vermos senadores atuando descaradamente contra a nossa soberania. Vamos ficar de olho nessa CPI e cobrar dos partidos que indiquem nomes que realmente possam incomodar e convocar pessoas que possam mostrar a patifaria que está sendo feita ali com os nossos recursos. E não é na intenção que o senador, não é a intenção do senador Randolph Rodrigo mostrar isso. Na verdade, ele quer montar palco para os ativistas. Daqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, compartilhe o vídeo. Dessa forma, você ajuda bastante aqui o canal. Tá legal? Até a próxima. Forte abraço a todos.